Olá pessoal, estamos aqui com o professor doutor Valdir Heitor Barzotto, autor de dois textos diferentes que vocês leram durante a disciplina e eu convidei o professor Valdir, que gentilmente aceitou, para conversar com a gente um pouquinho sobre questões relacionadas à leitura e à escrita na universidade. Então, bem-vindo, professor Heitor, muito obrigada por ter aceitado o convite. Eu que agradeço, boa tarde a todos, muito obrigado pelo convite e vamos tentar responder na medida do possível as questões que você vai nos fazer. A primeira questão seria uma questão mais geral, que seria o que que significa, na sua opinião, ensinar a ler e a escrever na escola e também na universidade? Eu diria que ensinar o aluno a ler e a escrever significa ensinar a trabalhar com a língua. O aluno precisa dominar as regras da escrita, precisa dominar as regras da língua, a ponto de ir construindo uma posição própria frente ao assunto sobre o qual ele está lendo ou escrevendo. Nós estamos aqui falando do ensino de leitura, que não é simplesmente o aprendizado do código da leitura, mas é o aprendizado de como dizer alguma coisa, como marcar sua própria posição frente a um texto que ele está lendo ou frente a um assunto sobre o qual ele tem que escrever. E essa posição que ele vai marcar, ela vai acontecer na medida que ele tiver a condição de relacionar o que ele está lendo ou o que ele está escrevendo com o mundo real do qual ele participa. considerando o que acontece na escola e na universidade, de que forma esse ensino efetivo de leitura escrita se aproxima ou se afasta desse significado específico de ensinar a ler e escrever que você coloca? Se você vai para uma escola, se você vai para uma universidade em que os exercícios de leitura são feitos só até o ponto em que o aluno compreende o texto livre, se os exercícios de leitura são feitos na escola vão só até aí e levam o aluno a simplesmente redizer o que ele leu, nós podemos dizer então que a leitura está reduzida a um primeiro passo do que se espera do que seja uma leitura. E se o objetivo dos exercícios é só levar o aluno a compreender o que ele leu e dizer de novo, fazer uma paráfrase, esse exercício de leitura está deixando de lado os passos seguintes que levariam o leitor a produzir a sua própria leitura, ou seja, a produção de um conhecimento próprio e de um posicionamento próprio frente a um determinado tema ou assunto. É a construção de um posicionamento próprio a respeito de um tema e a inserção desse tema e desse posicionamento no mundo é que deve ser registrado como produto final da escrita do aluno. Se o que o aluno registra é só resultado de uma compreensão, novamente nós precisamos observar para esse aluno que estamos deixando de lado um conjunto de coisas que ainda tem que ser feitas até chegar à leitura e à escrita. Na sua percepção, professor, os alunos efetivamente chegam a esse lugar de tomar uma posição crítica frente à leitura e à escrita, e além dessa etapa da compreensão ou do redizer o que outros já disseram, ou seja, pela sua experiência dentro da Universidade de São Paulo, é possível afirmar que os alunos têm chegado a esse lugar de produzir conhecimento? Como é que o senhor vê isso e como é que o senhor vê as políticas que são implantadas na universidade sobre leitura e escrita? Olha, em geral, o que a universidade busca conhecer no aluno é essa capacidade que a gente chama de proficiência em leitura e em escrita. Então, o que é que se avalia para que o aluno entre na universidade? Avalia a capacidade dele de entender a ideia central do texto e de expor essa compreensão da ideia central de maneira clara e objetiva. E com relação à escrita, a universidade avalia o aluno e considera bom aquele que já faz uma escrita sem muitos erros de ortografia, de pontuação, de articulação entre um parágrafo e outro. Nas últimas décadas, a gente já não está buscando mais, as avaliações já não avaliam mais, a capacidade do aluno de construir uma leitura mais criativa, mais dele, que seja resultado da articulação entre vários textos e da compreensão que ele tem do mundo. O que tem se buscado é o aluno que se mostra capaz de dizer o que está em cada um dos textos, busca-se também verificar se o aluno é capaz de compreender os formatos, as composições desses textos, tanto na hora de escrever quanto na hora de ler. E esse é um tipo de leitura e de escrita que serve muito pouco aos objetivos da universidade. A universidade é um lugar de produção de conhecimento. Então, se nós esperamos do aluno que ele produza algum conhecimento, nós temos que ensinar esse aluno a ler na universidade, de maneira que ele vá além daquilo que foi avaliado quando ele entrou. Se a universidade não insistir para que o aluno aprenda, e, acima de tudo, se disponha a aprender a ler e a escrever, esses alunos não farão o conhecimento nas suas áreas avançadas. Eles serão apenas replicadores dos conhecimentos já existentes, o que é muito pouco para o avanço da humanidade, para o avanço do conhecimento e mesmo para a preservação da humanidade, que cada vez mais depende de uma leitura e de uma escrita que produza soluções para os novos problemas de segurança, de saúde, etc. Então, eu queria, bem claro, que nós estamos falando aqui de um aprendizado de leitura e de escrita que tem que abranger todas as áreas do conhecimento. Um aluno da área de saúde, nos dias de hoje, se ele não é capaz de fazer avançar o conhecimento por meio da leitura, ele não dá conta dos problemas que nós vivenciamos. Então, isso significa que não só os alunos das áreas de humanas, que são normalmente os mais relacionados à área de leitura e escrita, devem saber ler e escrever criticamente, mas os alunos de todas as áreas, porque eles fazem parte da universidade e, como tal, devem produzir conhecimento. Então, a leitura e a escrita seriam, o ensino de leitura e escrita seria uma área que deveria estar presente em todos os cursos de graduação da universidade, mais ou menos isso, né? Claro, porque nós não estamos entendendo aqui leitura e escrita como aquela coisa que se conhece da aula de português. Nós estamos entendendo leitura e escrita como um lugar específico a partir do qual se produz conhecimento. E isso não é ensinado só na aula de português, isso não é ensinado suficientemente na escola básica. Isso é um aprendizado que tem que ter na universidade. Não há como o aluno, na universidade, progredir no sentido de inscrever o seu nome no interior da área, se ele não se dispuser a aprender bem a leitura e a escrita e a possibilidade de fazer o conhecimento da sua área avançar. E nesse sentido, qual seria a importância específica para um aluno iniciante que está começando o seu curso de graduação dos textos chamados textos científicos? Mais recentemente, receberam o nome em inglês de papers, mas é um termo que vem sendo usado bastante. Qual a importância do aluno ter proficiência de leitura nesse tipo de texto? O aluno precisa se dispor a ler esses textos, considerando, em primeiro lugar, que é necessário entendê-los, em segundo lugar, é necessário redizer esses textos, mas, fundamentalmente, é necessário analisar esses textos. A universidade hoje enfrenta um problema com relação à leitura do texto acadêmico que está ligado à hiperprodução de papers. São muitos textos, a universidade é obrigada a produzir muito, ela é avaliada pela quantidade, então, isso demanda do aluno uma capacidade de leitura que seja uma leitura também avaliativa. Se a gente quiser, a gente pode chamar de leitura crítica. O aluno precisa ler esses textos e saber avaliar o quanto esses textos trazem de novidade ou não para a sua área. Imagine que um aluno de engenharia não consiga entender o que aquele texto que ele tem em mãos trouxe de novo para a área. Ele não tem o que fazer com esse texto, porque a única função da leitura desses textos na universidade é a de questionar e a de propor um conhecimento novo sobre o que está naquele texto. Então, isso é um aprendizado que se precisa ter. Há uma ilusão, em geral, por parte do aluno universitário, que basta pegar um paper e ler e entender que já é suficiente. Muitas vezes esses papers trazem um conhecimento que está desatualizado. Quando eu digo desatualizado, não quer dizer publicado há muito tempo, não quer dizer fora da data de validade. Quando eu digo desatualizado, estou dizendo que, embora ele seja muito recente e use bibliografia muito recente, esse texto pode não trazer nada de novo, nada do que já foi dito há muitos anos atrás. E isso é um aprendizado que o aluno hoje precisa ter. Ou seja, o aluno precisa ser... Ele precisa continuar a aprender, ler e escrever, mesmo estando na universidade, porque ele tem que fazer uma leitura e uma escrita que são diferentes daquela leitura e da escrita que ele aprendeu durante a educação básica. E nesse sentido, então, esse leitor crítico tem que ser capaz de perceber a diferença de um paper que só reproduz de um paper que avança no conhecimento. Mais ou menos nesse sentido. Sim. Só para dar um exemplo, pegando um detalhe desta produção, um estudante de qualquer área, ao pegar um artigo científico, ele pode se deparar com uma parte do texto, desse texto, que é mais ou menos um apanhado teórico da própria área. Se esse aluno olhar bem, ele vai ver que muitos artigos, essa parte é só uma exposição de um conjunto de autores, em geral tem um autor por parágrafo ou dois, faz-se uma exposição do que cada um disse, mas não se avalia, não se discute, não se questiona, não se pondera. Então, a questão que o aluno tem que aprender é como olhar para uma sessão dessa, de um artigo, e perceber que ali só tem uma exposição muito simples do que está em outros textos, e como perceber de que forma o autor está movimentando esses textos para que eles contribuam para a pesquisa que este autor está divulgando por meio do seu próprio artigo. Agora a gente já está se encaminhando para o final da entrevista, eu queria encerrar com uma pergunta que é um certo lugar comum, mas que eu acho fundamental. que os alunos dessa disciplina de leitura e produção de textos saibam, que é o papel da gramática normativa ou da gramática prescritiva no ensino de leitura e escrita. Qual seria o papel da gramática entendida como um conjunto de regras a serem seguidas? Sim, quando eu falei que um dos objetivos da leitura e da escrita é ensinar o aluno a trabalhar com a língua, eu estou envolvendo aí nesse trabalho com a língua, o trabalho com as regras também da escrita padrão. Então a gramática normativa, as regras da escrita padrão e outros aspectos formais, eles devem ter um papel de apoio à apresentação dos resultados da produção do aluno por escrito. Ou seja, depois que o aluno tiver condições de dizer a que resultado ele chegou e até que ponto ele foi com as leituras dele e a compreensão de um assunto, aí sim vale a pena ele ter um conhecimento gramatical, um conhecimento da estrutura do texto para ele apresentar esse texto dentro das convenções que vão fazer com que outras pessoas também entendam. Então o aprendizado desses aspectos, que é o mais formal, eu diria, eles não podem ser o objetivo principal. Eles devem ter como objetivo dar sustentação para o aluno fazer uma boa apresentação do texto. Então desde muito cedo é importante que o aluno aprenda que uma forma sem conteúdo tem muito pouca importância. para isso, nas aulas, é melhor a gente desafiar o aluno a construir um bom raciocínio sobre um determinado tema e depois, pouco a pouco, ir ensinando as normas e as regras da escrita padrão para que ele sustente bem o raciocínio que ele está fazendo de forma clara e de forma compartilhável, de forma que ele possa dialogar com outras pessoas que entendem o mesmo idioma escrito. Ótimo. Agora só uma outra pergunta que eu me recordo e acho importante fazer. Se você pudesse comentar brevemente quais são as estratégias utilizadas tanto pela Universidade de São Paulo quanto por outras universidades que você conheça para o ensino efetivo de leitura e escrita aos alunos de nível superior? Olha, a estratégia que eu defendo e que tem muita gente trabalhando hoje é uma estratégia que nós construímos dentro de algo que nós chamamos de movimento pela pesquisa na graduação. Então, o que significa esse movimento? Significa que cada professor conduz a disciplina que ele ministra com uma pesquisa envolvida que o aluno vai desenvolvendo durante todo o semestre, durante todo o período em que ele está cursando a disciplina e com uma escrita para ser apresentada publicamente no final. Essa é uma estratégia interessante porque a cada aula o aluno vai incorporando novos elementos na escrita dele e esta escrita pode voltar para o professor no meio do semestre para que o professor vá levando o aluno a escrever o melhor possível. Então, é uma estratégia que consiste em fazer com que o ensino, a pesquisa e a extensão tenha um peso equilibrado porque na mesma sala em que ocorre a disciplina ocorre também a pesquisa e o resultado da pesquisa é uma escrita e depois, no final, vai ocorrer a extensão quando o aluno apresentar esse trabalho. Isso é para todos os alunos da disciplina e não só para alguns. Essa é a estratégia que eu mais defendo, já defendo há 30 anos e hoje tem várias universidades que trabalham nesse sentido. Mas há outras igualmente válidas. Algumas universidades, por exemplo, na Colômbia, elas têm praticamente um escritório de escrita e de leitura. Todo aluno de todo curso, obrigatoriamente, ele tem que passar por esses escritórios onde há monitores que ajudam na leitura e na escrita. Se a gente ouve um estudante colombiano falando no público ou lê os seus textos, a gente vê que eles têm uma proficiência em leitura e escrita bastante elevada. Mas é porque há muito tempo as universidades fazem esse tipo de trabalho. Além disso, claro, todo professor pode cuidar um pouco da escrita, mas há um momento em que precisa do especialista em escrita para ajudar o aluno a superar os problemas que ele tem. Basicamente, eu diria que precisa que a universidade inteira tome nas mãos o trabalho com a leitura e escrita, considerando que isso é importante para todas as áreas e todas as áreas são responsáveis por isso. Bom, professor Valdir, eu queria agradecer o meu nome, o nome dos alunos dessa disciplina de leitura e produção de textos, o seu aceite, a sua conversa conosco nessa situação como a gente conseguiu fazer, que é o que está sendo possível no momento, e desejar aos alunos que assistam que tenham gostado dessa entrevista e que os façam refletir sobre a importância da leitura e da escrita para todas as áreas do conhecimento. Muito obrigada. Eu também agradeço a oportunidade e me coloco à disposição dos estudantes e de vocês. Podemos fazer outras tentativas de diálogo sobre o tema por meio de chats ou coisa assim. Eu estou completamente à disposição e muito agradecido. Muito obrigada, então. Até mais, pessoal. Até mais, professor Valdir. E a gente agradece bastante a sua disponibilidade. E aí